Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marciana, professora de Geografia do 5º 3, 5º 3 da tarde, coletivo de educação 7 e 1. Só que essa aula de Geografia, ela também é destinada aos alunos do 5º ano 1 e 5º ano 2. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos pedir a Deus, né, proteção, vamos fazer assim uma pequena oração, para que Deus venha abençoar a nossa aula, para que vocês consigam, né, tirar as dúvidas de vocês e também vamos pedir a Deus para que Ele venha abençoar os nossos lares, as nossas casas, que tudo isso já passe, né, e que nós consigamos voltar a nossa rotina o mais breve possível, né. E peço também a vocês que encontrem na casa de vocês um local sossegado, onde vocês possam se concentrar melhor e estudar melhor, né, ter um ambiente mais tranquilo, certo? Então vamos lá. Bom, a nossa aula de Geografia de hoje, eu coloquei a agenda aqui disponível para vocês, mas essa agenda aqui, ela também está disponível na descrição desse vídeo, que fica logo abaixo do vídeo, e também no site do Colégio 21 Educar, ok? Vou ler a agenda para vocês. Disciplina Geografia, Conteúdo, nós iremos ver hoje o Mapa Político e Regional do Brasil, Atividade, páginas 188 e 189, e em seguida faremos as correções. Tem aluno que deve estar dizendo assim, mas eu já fiz isso aqui. Bom, o que foi que aconteceu? Algumas turminhas conseguiram ainda ver esse conteúdo, que foi o último conteúdo visto no colégio, só que tem turma que não viu, então eu tenho que fazer a aula, fazer o mesmo conteúdo para que todas as turmas vejam por igual, ok? Só que nenhuma turma vai ficar prejudicada com relação à atividade, mas aqui eu estou passando as 188 e 189, e quem já fez, vai fazer a correção, certo? Vai olhar, vai conferir de novo a atividade, vai rever esse assunto, porque só foi feito uma aula com relação a esse assunto, vai fazer as correções e também, quando eu estiver fazendo as correções, eu vou... eu vou... antes das correções, aliás, eu vou indicar para vocês outra atividade que vocês vão fazer, que tanto quem já fez isso aqui e quem não fez vai fazer o que eu vou pedir para vocês fazerem, ok? Que é uma coisa bem simples, eu vou explicar oralmente mesmo aqui no vídeo, o que vocês devem fazer, ok? Entenderam? Bom, eu vou apagar aqui, certo? Eu vou apagar essa agenda, ela já vai disponível, vocês já sabem como contá-la, para poder explicar a aula de hoje. Para falarmos de mapa político, primeiro, vamos pegar o livro de vocês, hoje nós vamos trabalhar o Geografia Marcha Criança. Na próxima aula de Geografia, nós iremos trabalhar a Geografia do Ceará, certo? Eu peço a vocês que abram o livro na página 186, 186, que é onde tem a explicação, ok? Bom, para falarmos de mapas, primeiro vamos entender o que é o mapa, né? Para a gente poder chegar no mapa político e regional do Brasil. O que é o mapa? Mapa é uma representação de áreas maiores do planeta, que é onde o homem faz de forma reduzida nessas áreas maiores, usando uma linguagem cartográfica adequada, com símbolos cartográficos. Então, mapa é uma representação de áreas maiores com tamanhos reduzidos, certo? E como é que o homem, como é que o cartógrafo, no caso, ele vai construir esse mapa? Ele vai construir esse mapa através de imagens aéreas, ou então imagens por via satélites, certo? Depois de colher todas essas imagens, essas fotografias, tudo isso, eles vão construir esses mapas. E para que seja feito o mapa, o mapa tem alguns elementos essenciais, alguns elementos essenciais, que são o título, a legenda, a escala, a fonte do mapa e também rosa dos ventos, né? Sempre tem aquele desenho das rosa dos ventos, que é justamente para ver, indicando as direções. O título do mapa, ele é muito... todos esses elementos são importantes. Agora, o título, ele vai te direcionar, ele vai te indicar de que se trata aquele mapa, se é um mapa... porque existem vários tipos de mapas. Aí, a partir do título dele, você vai conseguir identificar se aquele mapa está falando de territórios, se está falando de número populacional, se está falando de clima, de vegetações, de relevos. Tudo isso você pode identificar quando você lê o título do mapa. A legenda também, ela vai te mostrar através dos símbolos, né? Das cores, ela te dá essa informação, você consegue fazer a leitura do mapa, certo? E aqui vem os outros elementos, né? Título, legenda, escala, fonte, rosa dos ventos. Esses são os elementos essenciais para se construir um mapa, ok? E para se construir mapas, como eu falei, né? São através de imagens, por via satélites e imagens também, imagens aéreas, certo? Vou apagar aqui, gente, para a gente continuar aqui. Vendo isso aqui, eu fiz a explicação. Vamos entender assim um pouquinho também quais são os tipos de mapas que existem, certo? Existem vários tipos de mapas. Eu vou colocar aqui alguns dos principais tipos de mapas que existem, que são os mapas políticos, existem também os mapas físicos, os mapas demográficos, os mapas econômicos. Pronto, aqui são alguns tipos, tem mais, tem muito mais tipos, né? Hoje nós iremos ver o mapa político, vamos entender o que é mapa político. No decorrer das aulas, a gente vai também depois ver o que são mapas físicos, demográficos, econômicos, certo? Hoje nós vamos nos prender aqui, ó. Isso aqui. Mapas políticos, certo? Vamos saber o que é, para que ele serve e o que podemos identificar no mapa político. Vamos lá? Pronto. Agora na página 186 do livro de vocês, abram o livro, vocês vão ver aqui os mapas. Tem um mapa da região brasileira, né? O mapa que mostra as regiões do Brasil. É o mapa político. Brasil, divisão política 2016, e na página 187 tem Brasil, divisão regional 2019, né? Pronto. São dois mapas atuais, certo? Para entendermos o mapa político, o que é que tem no mapa político? O mapa político, ele é uma representação dos territórios nacionais, né? Ele mostra a distribuição dos territórios nacionais, né? Onde ele vai mostrar, né? Os limites e as fronteiras, né? Que faz com... Os territórios brasileiros fazem com outros países, né? E também mostra as divisas entre estados e também entre cidades. Tudo ele vai mostrando no mapa político. Então, o mapa político é uma divisão territorial. É onde ele mostra a distribuição do território, no caso, do território brasileiro, né? Como é que estão distribuídos os estados em suas regiões, certo? E como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem essa divisão? Como foi que eles fizeram essa divisão? Porque nós sabemos que o nosso Brasil, né? O nosso país, o Brasil, ele tem cinco regiões, né? O Brasil tem cinco regiões, que são... Nós temos a região nordeste, vamos colocar mais assim. Norte, região sul, nordeste, região sudeste. E temos a região centro-oeste. Pronto. Aqui são as regiões... As regiões brasileiras, as regiões do Brasil. Esses mapas que mostram no livro de vocês, né? Que vocês estão vendo aí, é o mapa político, é o mapa político regional. Onde está mostrando os estados do Brasil em suas regiões, certo? Temos aqui as cinco regiões do Brasil. Norte, sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. Aí vocês poderiam estar se perguntando... Como é que eles fazem essa divisão? Como é que eles pegaram os nove estados que têm a região nordeste? No caso aqui, vou citar que tem a região nordeste. Como é que eles pegaram as nove regiões... Aliás, os nove estados da região nordeste e disseram que, ó... Ceará, Bahia, Pernambuco e outros mais, né? São nove. Vão fazer parte da região nordeste? Como é que eles fizeram isso? Usando quais critérios? Porque tem, sim, uns critérios. Para eles fazerem essa divisão dos estados, o que é que eles fizeram? Eles observaram, né? Alguns aspectos, os aspectos naturais, que envolve o quê? Envolve a vegetação, tipos de vegetações, envolve clima, envolve relevo. Observaram também os aspectos sociais, observaram também os aspectos econômicos desses estados. E aí, aqueles que se assemelham, aqueles que têm muito em comum, então eles fizeram, eles delimitaram, né? Aqui vai ser a região nordeste, esses estados que compõem essa região, porque se assemelham bastante todos esses aspectos aqui verificados. Assim como os estados que fazem parte da região sul, da região centro-oeste, da região norte, certo? Aí vocês poderiam estar perguntando assim, mas sempre foi assim? Não, não, sempre não foi assim. Antigamente, né? Porque esse mapa atual, o mapa atual, essa divisão de estados atual, foi feita em 1998, né? Onde eles incluíram, porque eles fizeram um desmembramento do estado de Goiás. Eles fizeram um desmembramento para criar o estado de Tocantins, certo? Então, antes, o mapa não tinha essa divisão como a gente vê hoje, certo? Ele ganhou essa nova divisão a partir desse estudo, dessas observações. Então, o mapa atual de hoje, ele já foi diferente. Ele não era assim. Não existia o estado do Tocantins, por exemplo, né? Então, eles observam todos esses aspectos, né? O que se assemelha, o que é semelhante entre os estados. E aí eles vão fazendo os agrupamentos. Eles vão organizando aquele... Foi assim que foi feito, né? E os estados... Foi dado esse nome também de estado, né? Justamente por isso, para se organizar, para ter uma melhor organização naquele espaço, naquele espaço geográfico, para poder ter os limites, né? O mapa, o mapa, ele pode te dar um lequezinho de informações. Você pode observar no mapa várias informações. Você pode observar no mapa político, no caso, que é o que a gente está vendo hoje. A gente pode observar em um mapa político. Quantos estados o Brasil tem, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde está a sede do governo federal, né? Brasília, né? Em Brasília. Então, você pode observar quantos estados tem o estado. Quantos estados tem cada região. Quantos estados tem o nosso território brasileiro, né? Nós podemos observar também, no mapa político, quais são os estados que não fazem limites com o Oceano Atlântico. Nós podemos observar isso no mapa político também. Podemos observar. Podemos observar quais são os estados e se tem alguma região que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Certo? Tudo isso a gente pode observar no mapa. Podemos ver a questão do espaço territorial, né? Qual é o que tem o maior território. Qual dessas regiões apresenta o maior território brasileiro em questão de extensão de terra, né? Podemos ver isso. E aqui, no livro de vocês, na página 187, ó. Tem assim, o que eu acabei de explicar. Vou só ler aqui um pouquinho pra vocês. Acompanha aí. 187, um espaço que apresenta aspectos físicos mais ou menos uniformes e características humanas e econômicas semelhantes pode formar uma região geográfica. Pronto, é o que eu acabei de explicar pra vocês. Uma região geográfica, né? Região norte é uma região geográfica. Todas aqui são regiões geográficas. E pra fazer essa divisória, essa divisão aqui de regiões, foi observado tudo isso. Foi observado todos esses aspectos. Aspectos naturais, aspectos sociais, aspectos econômicos, né? Pra poder fazer essa organização nos estados. Continuando aqui, ó. Os estados brasileiros estão agrupados em cinco grandes regiões. Norte, sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. Essa divisão regional foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Após a realização de levantamentos econômicos, demográficos e sociais. Pronto, foi o que eu falei pra vocês agora, né? Então, demográficos tem a ver, nós estamos perguntando o que significa demográficos. Tem a ver com o número populacional, o número de população. Que tem aquele determinado estado, aquela determinada região, certo? As pesquisas, que quando a gente vê muito nos livros, livros, nos jornais, né? Sempre falo, IBGE, fonte IBGE, a região nordeste tem tantos habitantes, ou então, tem um número de pessoas alfabetizadas. Estou dando só exemplos. Esse número dessa pesquisa é realizado pelo IBGE, certo? E a partir dessa pesquisa, eles vão colocando esses dados, né? Nos livros, em jornais, em revistas, pra deixar as pessoas melhores informadas, ok? Então, a divisão, a divisão do mapa, ela foi feita dessa maneira. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou explicando a vocês, certo? Então, a atividade de vocês, com relação a esse conteúdo que eu acabei de falar pra vocês, né? Vocês vejam no mapa aí, na página 187, né? Vejam, busquem isso, né? Identificar, porque assim, gente, é muito importante a gente saber identificar os estados que fazem parte da nossa região e também conhecer os estados que fazem parte das outras regiões. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, porque nós vamos estudar em geografia todas as regiões brasileiras. Inclusive, na próxima aula, a gente vai ver geografia do Ceará. E depois, a gente vai ver geografia, macho e criança, nós vamos ver a região norte. Então, nós vamos estudar todas as regiões. Norte, todas essas aqui. Nós vamos estudar aspectos naturais, aspectos físicos, os aspectos demográficos. Tudo isso a gente vai estudar, certo? Aspectos culturais. Nós vamos fazer esse estudo aqui. Vamos passar por todas elas. Mas antes, nós tínhamos que conhecer, saber o que é um mapa político, né? É um mapa que mostra a distribuição do território brasileiro, no caso, dos territórios nacionais, né? Onde ele mostra os limites, os limites dos estados, as divisas entre estados e cidades e também entre países. Porque tem estados que fazem limites com países da América do Sul, certo? E também dá para observar no mapa político quais são os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico. O que é isso? São banhados pelo Oceano Atlântico. Isso mesmo, você que está respondendo aí. São os estados que são vizinhos, que fazem fronteira com o Oceano Atlântico. Eu vou dar um exemplo aqui de um que não faz. Rondônia, um não, ó, tem vários, ó, Rondônia, página 187, ó, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não faz limites, não faz fronteira com o Oceano Atlântico. Amazonas, ó, é só você olhar aqui, ó, no mapa da página 187, que você vai ver isso que eu estou explicando. E a gente pode observar que toda a região centro-oeste, né, a região aqui centro-oeste, ela não, ela não faz, ela não faz fronteira, ela não faz limites, ela não faz limites com o Oceano Atlântico, ela não é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Aqui na legenda, tem a legenda aqui no mapa, que ela, com cores, essa legenda aqui com cores no mapa político aqui, justamente é isso, ó, ela vai te ajudar a identificar as regiões. o que está de verde, região norte, o que está de laranja, região nordeste, amarelo, sudeste, róseo, região centro-oeste, e lilás, região sul. Então a legenda, né, ela vai te auxiliar a saber do que se trata, você vai conseguir ler o mapa, porque nós fazemos a leitura de um mapa, né, nós lemos o mapa. Então é isso, agora já vai pedir para vocês dar uma pausa nesse vídeo, eu espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido a minha explicação, certo? Agora com vocês, leitura, leitura do texto, leitura dos mapas, e em seguida fazer as atividades 188 e 189. Quem já fez? Não vai ficar sem fazer nada, porque a página 179, a terceira questão, ela está te pedindo para você ir no caderno de criatividade e alegria, não é isso? Lá no cadernozinho de criatividade e alegria, que vem junto com o livro Macha Criança, você vai na página 9 e está te pedindo para fazer um joguinho, um jogo que eu sugiro que vocês façam com os pais de vocês, ou com os irmãos, quem tiver, com quem tiver em casa, com vocês aí. Onde vocês vão destacar essas cartinhas, né? Quem tem aluno que já fez, né? Destacou. Vai fazer esse joguinho aqui. E esse joguinho é o seguinte, vocês vão pegar o joguinho, virar as cartas, e vão ver quem começa no Paroímpa. Quem começa, tira a cartinha e faz a pergunta para o outro. Que pergunta? Vai perguntar qual a região e qual a capital do estado que está aqui. Se você tirar, no caso aqui, Bahia. Tira uma cartinha Bahia. Aí você pergunta para o outro. Bahia, qual a região? Qual é a capital de Bahia? Se a pessoa que você perguntou, que está jogando com você, acertar, a cartinha vai para a pessoa. Ganha quem tiver o maior número de cartinhas. E aí, qual é a atividade? Bom, isso aqui é um joguinho. Você joga e destaca as cartinhas. Essa é a última questão da página 189. E quem já fez isso e destacou, vai fazer o quê? Todos vocês, quinto 1, quinto 2 e quinto 3, vai pegar todos esses estados, vai fazer a divisão por região, e vai colocar no caderno de vocês, estados da região norte, de acordo com o joguinho. Aí você vai colocando os nomes dos estados, e ao lado você coloca a capital, certo? Da região sul, coloca lá, sul, coloca o nome dos estados, e ao lado coloca o nome da capital, de acordo com isso aqui, com esse joguinho aqui. Depois que jogarem, que se divertirem com os familiares de vocês, você vai lá e faz isso com o caderno. Todos, certo? Então, essa é a atividade para quem já fez a 188 e 189. E também para quem ainda vai fazer a 188 e a 189. Tem essas tarefas para fazerem também, todos, certo? Então, vamos lá. Dê uma pausa no vídeo agora, certo? Que a tia vai fazer, daqui a pouquinho vocês voltam o vídeo, para fazer as correções, certo? Combinado? Então, vamos lá. Bom, voltamos, né? Voltamos aqui com as correções. Página 188, primeira questão. Aqui é para vocês escreverem, em cada região, os nomes dos estados que fazem parte. Ah, tia, foi o que a senhora pediu na tarefa, está repetindo. Não. Na tarefa que eu pedi para vocês fazerem com o caderno, que eu pedi para vocês pegarem o joguinho e colocar lá no caderno, as regiões, o nome dos estados. Mas eu acrescentei algo. O nome o quê? Das capitais. Isso mesmo. Então, no caderninho, vai colocar os estados de cada região. E ao lado, vocês vão escrever os nomes das capitais de cada estado. E vão estudar para saber na pontinha da língua, certo? Aí, aqui, vamos lá. Primeira questão, correção. A, está pedindo aqui, região norte. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Certo? Quem errou, corrige. Quem acertou, pode até colocar um cêzinho assim, de lápis, viu? Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte. E Rio Grande do Norte, certo? Tô com um cêzinho aqui. Um cêzinho aqui. E Rio Grande do Norte. Sudeste. Deixa eu ajeitar esse cêzinho. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ok? Acertado, né? Agora, a gente vai apagar, porque tá faltando região centro-oeste e região sul. Certo? Se não der pra copiar tudo agora, assim, pra corrigir, aí vocês voltam o vídeo porque tá gravado. Ok? Vamos lá. Vou apagar aqui, meu preste. Próxima região é a região centro-oeste. Região centro-oeste. Os estados que fazem parte da região centro-oeste, ó. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E Distrito Federal. Distrito Federal. Certo? Agora, região sul. Na região sul. Vamos lá. Paraná. Santa Catarina. E... Muito bem. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Ok? Pronto. Na letra B diz assim, ó. Encontre no mapa o nome da capital do Brasil e da unidade federativa onde ela está localizada e escreva-os abaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui. Região sudeste. Vou escrever bem aqui a letra B. A capital do Brasil. Isso. Brasília, né? Brasília. E a outra pergunta é, onde está localizada e o nome da unidade federativa, né? E Distrito Federal. O nome da... Distrito Federal. Pronto. Resposta da letra B. Na letra C tem assim, ó. Localize no mapa o estado onde você mora. Escreva abaixo o nome dele, sua respectiva capital e a região a que pertence. Bom. Eu, nós, né? Claro. Nós estamos. O estado onde você mora, depois a capital e a região. Vamos lá. O estado em que nós moramos. Isso. Ceará. A capital, Fortaleza. E o Ceará fica na região... Região nordeste. Isso mesmo. Muito bem. Pronto. A página 188 toda respondida. Ok? Muito bem. Acertado tudo? Ótimo. Agora a gente vai corrigir a 189. Vou apagar aqui. Vamos lá, né? Vamos corrigir a 189. Agora vamos ver a questão 2. Na segunda questão é o seguinte. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Brasil Climas. Aqui já é outro tipo de mapa, né? Aqui já não se trata de um mapa político, né? Não se trata mais de um mapa político. Aqui está falando dos climas, né? Vamos ver aqui a letra A. O que o mapa representa? Letra A. Os climas... Os climas... Os climas do Brasil, né? Os climas existentes no Brasil, né? Tem isso? Letra B. Como você pode... Vamos lá, repetindo. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. O título desse mapa. Brasil Climas. Aí aqui ele vem pedindo assim, na letra A. O que o mapa representa? O clima... Os climas existentes no Brasil. Como você pode afirmar isso? Hein? Como é que a gente pode afirmar isso? Baseado em quê? Lá no comecinho da explicação. Isso, gente. Baseado... No título... E na... Legenda do mapa. Então, a partir dessas duas coisinhas aqui, desses dois elementos, nós podemos saber de que se trata o mapa. C. Localize no mapa o estado onde você vive. Escreva o nome dos climas que ocorrem nele. Aí você vai lá no mapa, verifica o Ceará. Ó. O Ceará aqui está mostrando duas cores, né? Que é o clima semiárido. Que é o clima que predomina na parte... Na parte do sertão cearense, né? Do Ceará. É o clima semiárido. Mas tem outro também, outro clima. Que a gente pode observar. São dois climas que predominam, né? O clima semiárido. Já conto com o mapa. E... E tal, né? São esses dois climas aqui. Vou olhar aqui, gente. Pronto. Pronto. Aqui a pergunta é, só para esclarecer assim, não é o clima predominante. São os climas que nós encontramos no Ceará, certo? Então, de acordo com o mapa, as cores que tem nele, é o amarelo e o rosa, aí você vai na legenda olhar. Na legenda semiárido e tropical, certo? Então, são os climas existentes. Não é o que predomina. Que tem uma diferença. O que predomina é o que tem mais, né? E na letra D diz o seguinte, você conseguiria descobrir as informações que o mapa transmite se não houvesse título e legenda? E aí, gente? Bom, essa resposta, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Poderíamos até identificar, olhando para o mapa, mas seria, seria bem mais difícil. Seria bem mais difícil, não é isso? Seria bem mais difícil, porque são dois elementos. Porque são dois elementos muito, muito importantes. São dois elementos muito importantes para se identificar o mapa, né? Bom, e a última, que é a terceira questão, foi o que eu expliquei, aquele joguinho, um caderno de criatividade e alegria, que vocês vão fazer com os familiares, e depois fazendo o caderninho que eu pedi, certo? Então, é isso, meus amores. Beijos, fiquem bem. Espero que vocês tenham conseguido aprender, né? Espero isso, do fundo do meu coração, que vocês estejam bem. Que fiquem bem, que dê tudo certo, ok? Então, beijos e até a próxima aula.